Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. Hoje teve reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial no Palácio do Planalto. Ao vivo, o repórter Pablo Mundim conta pra gente qual foi o tema deste encontro. Olá, Pablo. Boa noite pra você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. A reunião terminou agora há pouco, há poucos instantes. O Comitê Federal de Assistência Emergencial, criado em fevereiro pelo presidente da República, Michel Temer, através de decreto, apresentou um balanço das atividades realizadas em relação ao fluxo migratório de venezuelanos que entram no Brasil. De acordo com um comitê formado por 10 ministérios e a Casa Civil, mais de 48 mil venezuelanos solicitaram pedido de regularização no país. Somente no primeiro trimestre deste ano foram construídos nove abrigos que acolhem cerca de 4 mil venezuelanos. E estão previsto a construção de mais dois abrigos com mais duas mil vagas. Além de refeição e toda assistência social, os venezuelanos que atravessam a fronteira também recebem assistência à saúde. Mais de 9 mil venezuelanos passaram por atendimento hospitalar e receberam vacinas, como a de sarampo e cachumba. Uma força-tarefa também combate o trabalho escravo, confecciona carteiras de trabalho, além de ações de inserção no mercado, como orientação à língua portuguesa. Para os próximos meses, está previsto a interiorização de venezuelanos para Cuiabá, no Mato Grosso, Manaus, no Amazonas e São Paulo. Lembrando que o estado de Roraima é a principal porta de entrada dos imigrantes venezuelanos. Cerca de 10 mil venezuelanos estão em Boa Vista e os demais distribuídos pelos estados brasileiros. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Pablo. Muito obrigado aí pelas informações. Um bom trabalho. E o governo brasileiro divulgou nota hoje em que lamenta profundamente que o governo da Venezuela não tem atendido aos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Segundo o Itamaraty, a eleição presidencial deste domingo, que reelegeu o presidente Nicolás Maduro, não teve credibilidade e legitimidade. Na nota, o governo brasileiro afirma que o pleito no país vizinho ocorreu com presos políticos, partidos e lideranças políticas inabilitados e sem observação internacional independente. O Itamaraty afirma que as eleições de ontem aprofundam a crise política no país, reforçam o caráter autoritário do regime e contribuem para agravar a situação econômica, social e humanitária que aflige o povo venezuelano. O governo brasileiro ressalta que continuará atuando pelo restabelecimento da democracia na Venezuela e também para acolher os imigrantes que chegam ao Brasil fugindo da crise humanitária. Professores têm até o dia 28 de maio para inscrever em práticas pedagógicas inovadoras na nova edição do Prêmio Professores do Brasil. O prêmio é uma iniciativa do Ministério da Educação com instituições parceiras que busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas. Nesta escola pública do Distrito Federal, os mais de 500 alunos dos ensinos fundamental e médio aprendem as disciplinas na teoria e na prática. São mais de 20 projetos ligados à preservação da água e do meio ambiente. Neste tanque de 11 mil metros cúbicos, são criados peixes, que vão para a alimentação dos estudantes. A água usada aqui é captada da chuva por meio de calhas. O antigo parquinho infantil virou uma mini agrofloresta, que é irrigada com a água tratada nesta pequena estação. Esta sala, inspirada em uma casa de João de Barro, foi construída com sacos cheios de terra, em forma de dique e revestida com cimento. O resultado é um ambiente fresco e acústico. Por aqui, a região não conta com rede de esgoto, mas na escola, os afluentes são tratados nesta estação própria, antes de ir para as fossas sépticas. É importante também eles estudarem isso na prática. Uma coisa é estudar teoria em sala de aula e outra coisa é eles vivenciarem toda essa teoria aqui nesse espaço que nós temos na escola. Os projetos ambientais começaram em 2010, quando a unidade foi inserida no projeto Escolas Sustentáveis, do Ministério da Educação. Desde então, as atividades passaram a ser um estímulo a mais para os alunos. Eles vêm realmente, saem com essa questão voltada para a conservação, preservação. E o bom de tudo isso é que eles voltam, voltam para ver como a escola está, eles se sentem engrandecidos em ver a escola, participando em prêmios, concursos. Ficam felizes pelo ganho que a escola está tendo depois que eles saem da escola. Eu acho maravilhoso a gente estar aqui aprendendo, porque a gente não se cansa. Cada vez a gente quer produzir mais, quer ter novas ideias, botar coisas mais em prática e acho bem interessante. As ações sustentáveis estão indo além do ambiente escolar. Eu incentivei a minha mãe a gente fazer um mini canteiro, para que a gente possa ter alface, tomate, tudo orgânico, sem agrotóxico. A gente também, se tiver minha mãe, a gente reaproveitar a água da máquina de lavar, para molhar o quintal, para lavar o sapato, essas coisas. Projetos desenvolvidos por professores como este precisam ser divulgados para que sejam adotados por outras escolas. Além disso, podem render prêmios. A iniciativa aqui do Centro Educacional Agrourbano IP já recebeu 10 reconhecimentos. Entre eles, o prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação, que está com as inscrições abertas. O principal ganho é o reconhecimento. O professor conseguir mostrar algo que teve algum resultado, algum impacto na vida daqueles alunos, em que aquela experiência foi trabalhada. São trabalhos que, na própria escola, às vezes, a sala do lado não sabia o que estava acontecendo e, com o prêmio, isso passa a ser conhecido. O prêmio está na 11ª edição e é direcionado a todos os professores de escolas públicas da educação básica, que devem fazer um relato de prática pedagógica desenvolvida com seus alunos. O projeto poderá ser selecionado para uma premiação estadual, regional e nacional. São iniciativas desse tipo, que têm também um impacto pedagógico, mas, sobretudo, um impacto social, que reforçam o papel da escola dentro da sociedade, dentro da comunidade e que dão ao jovem também esse papel de protagonismo, de cidadãos que podem, sim, fazer a diferença tanto dentro da sala de aula, como levar isso também para a sociedade de diversas maneiras. A ideia dos nossos projetos é expandir. Então, nós já levamos para fora da escola, em algumas chácaras aqui perto, e também nós estamos constantemente recebendo a visita de professores e gestores de outras escolas e também de faculdades para conhecer os nossos projetos. E quem quiser se candidatar ao Professores do Brasil, deve acessar o site que aparece aí na tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.